Equipe de liturgia que também preparou todos esses noitários e eu agradeço de coração a equipe de liturgia, a Jeane, também ao seminarista Marcos que também nos ajudou muito, Irene, Silvinha, toda a equipe da liturgia então nós queremos chamar aqui também a frente a representação da equipe de liturgia também tivemos a equipe que ornamentou essa nossa festa que pensou em tudo isso, ornamentou, foi o pessoal do grupo Resgatar e com os jovens então nós também agradecemos a sua presença, a sua colaboração nesta noite queremos também ter representantes das barracas as pessoas que trabalharam nestas noites todas ali estão o pessoal nos saudando ali, no bazar, nas barracas que Deus derrame chuva de bênçãos sobre todos vocês que trabalharam, colaboraram para o êxito desta festa muito obrigado a vocês queremos também agradecer a todos aqueles que contribuíram ao comércio do nosso bairro que nos ajudaram aos comerciantes aquelas pessoas que nos doaram todos os dias alimento, coisas para que hermesse nós queremos agradecer a todos que doaram Deus conhece o coração de cada um de vocês sabe a necessidade de vocês por isso nós agradecemos cada irmão, cada irmã que contribuiu para esta festa queremos também convidar o representante da equipe de música né, Júnior que está representando a equipe de música que preparou os cânticos ensaiou, divulgou então está aí ele sempre andando e cantando né, Júnior então nós agradecemos também a equipe de música ao Portal Valentina que divulgou a missa durante esses dias seja pela rádio comunitária seja pela internet nosso muito obrigado a todos que fazem o Portal Valentina pela divulgação da nossa festa queremos agradecer aqueles que nos doaram os caminhões para hoje, para a noite José Nivaldo que colocou à disposição seus carros hoje para fazer o palanque que Deus abençoe a Virgem Santíssima proteja, guarde o livro de todos os males e perigos também ao nosso irmão aqui do Prado que faz a comunicação aqui no bairro Valentina que tem o jornal também tem o Portal né o blog que faz esse acompanhamento aqui Jampa Jampa TV Jampa TV Jampa né TV Jampa dando toda a cobertura no nosso evento na nossa festa de Nossa Senhora Aparecida aqueles que contribuíram também com as a Rainha da Festa que daqui a pouco vai ser anunciado a Rainha da Festa então Neves já está quase eleita vocês tenham cuidado as crianças aí porque Neves está disparado na pesquisa Boca Diurna já fizemos ela está aí vamos ver se passa a frente agora as meninas então terminar aqui a missa vai ser então o desfile das Rainhas de Nossa Senhora Aparecida vai ser aqui em cima desse caminhão viu todo mundo fica aí e presta atenção então por todos esses que trabalharam que doaram que participaram vamos rezar uma Ave Maria por essas pessoas que trabalharam vamos estender nossas mãos por ela por todos aqueles que nos ajudaram colaboraram pela Paróquia da Santíssima Trindade também presente nos ajudando a Paróquia também de Nossa Senhora Aparecida do Colinas do Sul pela belíssima caminhada carreata hoje pela manhã rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém agora o mestre tem uma palavra depois o ministro também vai dar uma palavra diante de todos os agradecimentos nós teríamos muito que agradecer a Padre Vitório nesses dez meses de Paróquia mas eu me junto a todos vocês para agradecer somente porque o Senhor Padre Vitório vestiu literalmente a camisa da festa vestiu a camisa e fez a festa conosco é por isso que a festa foi tão linda o Senhor não só vestiu no corpo mas também na alma e nos ajudou a estarmos hoje aqui o cansaço vai embora e a alegria vai ficar porque Nossa Senhora nos quer assim lindos e alegres amém 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 o mestre já falou o que eu falei amém 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 é antes da festa iniciar antes do dia 3 eu sempre em contato com o Padre Vitório preparando algumas coisas e ele manifestar a ansiedade do início dessa festa então hoje ele celebra 10 meses de sacerdócio e rezar nunca é demais então convido todos vocês novamente rezar o Ave Maria ele que é tão devoto a Nossa Senhora que Nossa Senhora sempre o acompanhou em sua vocação e ainda hoje acompanha no seu ministério ter-o com o filho predileto então que vamos rezar a Ave Maria pedindo a Deus nosso Pai por intermédio dela que é nossa mãe para que ilumine os caminhos dele nessa caminhada paroquial e que Nossa Senhora sempre possa interceder a Deus nosso Pai os passos dele Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria nome de Deus augai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém agora com muita força com muita boa vontade Viva Pai de Vitório Viva 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 Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Jesus Cristo Viva Agora tem muitas Aparecidas por aqui Maria Aparecida não tem quem Aparecida Maria Aparecida levante a mão para me ver se tem algumas Aparecidas ó aqui Apareceu Monta e Aparecida então nós vamos cantar uns parabéns para as Aparecidas e para aniversariante deste dia é o aniversário hoje né vem aqui pra frente também pra receber os parabéns também acolhimos a outras paróquias que estão aqui presentes paróquia da Santíssima Trindade quem tá aí paróquia da Santíssima Trindade de gente vamos acolher uma salva de palma paróquia da Santíssima Trindade a paróquia da Santíssima Trindade tem gente do Gásio aqui que tem algumas pessoas tem gente do Gásio vamos acolher agradecer a presença da salva de palmas tem gente em Mangabeira por aqui vamos agradecer a Deus por todos vocês em Mangabeira tem gente bancários tem Deus abençoe Colinas do Sul tem alguém de Colinas do Sul? tem tem lá atrás ali Deus abençoe o pessoal do Caró de Colinas do Sul agora no Moço Mago? no funcionário tem gente no funcionário? tem olha aí funcionários Jogarib Jogarib tem Jogarib aqui? tem aqui vamos acolher tem gente deixa eu ver se tem gente de Sumé aqui é verdade que tem de Sumé vamos ver quem de Sumé levanta a mão vai lá olha um monte de gente de Sumé lá do Cariri de Sumé seja bem-vindo Castelo Branco tem gente de Castelo Branco aqui Manaira de toda João Pessoa bem-vindos bem-vindas e o povo de Aparecida daqui tem ou não tem? caralho também agradecer tem Picuí aqui presente o Gabriel está ali presente também queremos acolhê-lo com carinho representando a minha querida cidade Picuí boa noite Padre Vitório é uma alegria ter o senhor aqui nessa paróquia eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor realizou um sonho nosso principalmente meu faz 29 anos que eu moro aqui dentro do Valentino eu vi morar que não era nem inaugurado todo ano a próxima nossa Aparecida passa por aqui por baixo geralmente eu vou operada que moro lá na outra parte onde a próxima hoje passeia então o senhor é um vitorioso o senhor hoje fez porque a minha alegria fosse concretizada passando a procissão do lado da minha casa o senhor hoje realizou a minha impressão ser uma mulher feliz gostaria que o senhor abençoasse minha nossa senhora Aparecida e minha nossa aparecida do meu cordão porque através dela eu tenho conseguido a minha saúde e gostaria também de pedir ao vereador Marmuto que eu sou fiscal dele do Valentino que ele não se mude daqui permaneça aqui que todos os moradores do Valentino vai precisar dele e é com ele que ele vai chegar a ser deputado estadual e se ele trabalhar muito ele vai ser o próximo governador ou prefeito mas o dia de amanhã a Deus e a nossa senhora Aparecida pertence resta que você trabalhe por nós e tire o Valentina do sofrimento e do sacrifício que nós vivem passando e vamos bater pela nossa igreja católica que nós temos muitos fiéis que está pulando para o Evangelho ao contrário boa noite para todos vocês e desculpa que eu gosto de desabafar dessa forma Deus abençoe esta imagem nessas imagens a pessoa que sou a sua filha e não do Pai do Filho e do Espírito Santo tem gente aqui lá também de Conceição depois de Cajazeiras né